A Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da Alerje reuniu profissionais de museus do Estado para debater os impactos da pandemia na vida e na atuação desse trabalho. O encontro serviu para entender as condições atuais do setor e as políticas públicas necessárias para a área. Entre os encaminhamentos foi destacada a situação dos profissionais terceirizados e a importância de preservar a museologia social. A pandemia tem servido para muita coisa, tem escancarado muitas situações que já estavam lá, nós já víamos de algum modo, mas agora é impossível não encará-las mais. E entre esses vários pontos, o do trabalho terceirizado, a importância do trabalho terceirizado nos museus. Então, eu gostaria de dizer o olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê. É preciso transver o mundo e é preciso transver os museus, olhar para os museus com outras possibilidades. Outro ponto levantado na audiência foi a falta de concurso público na área. Segundo Fernanda Castro, da Rede de Educadoras e Educadores em Museus, o último concurso no Estado foi realizado em 1978, o que reforça a importância dos trabalhadores terceirizados. Eu trabalho no Museu Federal e um terço dos trabalhadores é servidor. Dois terços são terceirizados. A gente vem aí, desde o governo Temer, governo Bolsonaro, com ampliação de uma ofensiva de desmonte do serviço público, de desvalorização dos servidores e a gente sabe os prejuízos que isso traz. Nós, pela REM Brasil, em parceria com o SECA do Conselho Internacional de Museus, fizemos algumas pesquisas. Numa delas, nós tivemos 213 respondentes, que eram vinculados a 147 instituições. E 24% dessas pessoas ou perdeu o emprego ou teve seus contratos suspensos justamente no meio de uma pandemia. Para Antônio Carlos, dos museus comunitários, a pandemia mostrou a importância de pensar os museus como espaços pedagógicos de saúde e de impacto social. Nas comunidades, eles atuam com o papel de transformação e vêm sofrendo com a precarização do funcionamento. A gente não consegue manter uma equipe fixa, a gente não consegue oferecer serviços regulares às comunidades, os recursos são muito escassos e a gente tem, ao mesmo tempo, uma grande demanda de trabalho que surge com a própria prática dentro da comunidade, com a própria prática da vida, porque a gente não pode se omitir, a gente não pode permanecer inerte diante das realidades que a gente vive. São realidades de violência, são realidades de pobreza, de ausência do Estado, de ausência do poder público. Então, a gente precisa efetivamente atender uma grande demanda e se articular nas nossas comunidades. As servidoras da Secretaria de Cultura Estadual e do Município do Rio, Luciene Figueiredo e Heloísa Queiroz, lembraram a importância do trabalho interno realizado pelos profissionais dos museus durante a pandemia, dos esforços para garantir a preservação do acervo e destacaram a necessidade de editais e valorização do segmento. Precisamos garantir condições de permanência dos profissionais em seus postos de trabalho e, mais do que isso, precisamos ampliar o acesso de profissionais aos museus, garantidos por concursos, contratações e reconhecimento do valor de cada um na função que exerce. Museus são feitos de acervos e de pessoas. Precisamos fortalecer as equipes de museus para perpetuar nossas memórias e patrimônios. O profissional de museu, no museu, é fundamental. Há de se respeitar o valor do trabalho desenvolvido pelos museus e suas equipes. Os profissionais que trabalham internamente nos museus, durante a pandemia, foram verdadeiros heróis, porque, em momento algum, os museus ficaram abandonados, ficaram fechados. É preciso sempre lembrar da necessidade da manutenção e da continuidade dessas equipes. A deputada Mônica Francisco, presidente da comissão, colocou seu mandato à disposição do setor e adiantou a realização de uma nova audiência pública a fim de pensar ações mais concretas e garantir o diálogo sobre a proposição de emendas no parlamento. Dizer que nós estamos aqui também como trincheira nesse processo e usem a nossa mandata quilombo, a nossa comissão como ferramenta para que a gente possa, juntos e juntas, fazer esse projeto de sociedade que a gente imagina, sonha, uma utopia possível. Enfim, falar de museu é falar de saúde, Antônio, realmente. É falar de processo de cura também. Reconhecer-se e reconhecer-se é processo de cura e só a memória, o registro dela e a veiculação dela pode produzir essa cura. Música 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 Música